Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer para vocês todos os personagens do Allianz 3, jogo exclusivo do Nintendo Switch. Aqui tem um espaço em cinza, é o Thanos com a manopla, só que eu ainda não liberei ele, porque você tem que zerar o jogo mais uma vez no modo mais difícil. Então eu tenho aqui o Pantera Negra, a Vespa, o Hawkeye, eu tenho a Black Widow, Falcão, Capitão América, o Iron Man, Thor, o Hulk, o Demolidor, a Electra, o Thanos, o Loki, Iron Fist, Luke Cage, Crystal, o Drax, Gamora, Star Lord, o Rocket e o Groot, a Scarlet, Wolverine, Beast Lock, Tempestade, o Cyclope, Colossus, Magneto, o Nightcrawler, o Deadpool, o Deadpool, Venom, Spider-Man, Miles, o Spider-Man, Capitão Marvel, Miss Marvel, Doctor Strange, Doctor Strange, Elsa Bloodstone, Ghost Rider, Morbius, Blade, o Moon Knight, Justiceiro, Doctor Doom, aí vem a Coisa, Tocha Humana, Mulher Invisível, o Senhor Fantástico, Cable, Iceman, o Gambit e a Fênix. Então esses são os personagens que estão disponíveis até o mês de maio de 2020. Só tá faltando mesmo o Thanos com a manopla, mas pra fazer ele tem que terminar o jogo no modo muito difícil. Então eu ainda não terminei. Eu tô pra fazer, mas ainda não tive a paciência de fazer, de conseguir disponibilizar ele. E os demais a gente já desbloqueou, beleza? Vamos pegar aqui agora alguns personagens pra gente fazer uma gameplay. Vamos pegar aqui o Cyclope. No lugar coisa, vou colocar o Spider-Man. No lugar dela, o Dark Lord. E no lugar dele, aqui no menu, a gente vai ter três opções, porque eu tô com a DLC. Então a gente tem aqui as sombras do Doom, tem o menu normal, e tem o caminho do vampiro e o levantar da Fênix. Então a gente tem aqui essas quatro opções. Vou mostrar aqui pra vocês como que fica o menu. Então esse é o menu principal normal. Esse é o menu do caminho do vampiro. Esse é o menu do levantar da Fênix, o despertar da Fênix. E esse aqui, o último que veio, que é onde veio até uma missão a mais. Vamos entrar nesse, Chapter Select. Vamos aqui jogar um pouquinho aqui pra vocês verem como que tá essa DLC. Vamos lá, vamos lá. Mas outros vão vir procurando a Fênix soon enough. Eu prometo você que você está errado. Mas... Nós precisamos nos prepararmos para qualquer coisa. Pachala, você está lá? Panter, come in. Aqui vamos novamente. Vamos pegar o Blackbird no ar, X-Men. Next stop, Wakanda. Pardon me for interrupting your rooftop rumble, but your assistance is required. Pick up the pace, Guardians. Our friends need us. I guess Red Skull was wrong. You can go home again. Earth, here we come. Yeah, lucky us. Ok, começou. Eu não vou fazer a DLC por completo, mas vou fazer algumas partes só pra vocês terem conhecimento de como que é. A DLC 1 e 2 não traz tela nova, porém essa 3, a 3ª, ela realmente veio com uma fase nova e com cinemática nova também. Então ela vale bem a pena pela 3ª DLC. Pela 1ª e a 2ª, não. Vamos lá, vamos lá. Beleza, pegar os caras por aqui pelos cantos. Na hora que você está vendo ali que os 4 personagens estiverem com a barrinha amarela acesa, você pode fazer o combo em grupo. Eu vou ver se consigo carregar aqui pra eu poder mostrar pra vocês. É bem bacana também. Com o R1, você seleciona o poder que você quer soltar do seu herói. Aqui, no caso, cada herói tem 4 poderes. Batendo aqui nesses vacilão. Vem cá, meu querido. Ó, tá todo mundo com a barra amarela na metade. Ok. Vamos acionar o botão. Vamos para o próximo estágio. Vamos descendo aqui o elevador. Boa, vamos lá. Aqui é um checkpoint. Você pode trocar de herói ali também, caso você queira. E entre os 4 personagens que você está usando, com a cruzeta, você pode trocar, ó. Estou trocando o personagem apenas utilizando a cruzeta. Então, por isso que é importante você selecionar os 4 personagens que você joga melhor. Pra você ir intercalando com eles durante o jogo. E você não perder lá na frente quando chegar o boss, né. Aqui tem que destruir essas máquinas. É bem fácil. Ok. Toma. Beleza. Mais uma máquina aqui do lado. Beleza, boa. Destruímos. Às vezes aparecem uns ícones amarelos em cima do seu personagem. Se você apertar o A, ele dá um suporte pro herói do seu time. Aí, é só tu um especial sem gastar a sua energia. Toma, vacilão. Toma. Boa. Beleza. Vem cá, vem. Obrigado, câmera. Toma. Beleza. Destruímos mais uma. Toma, seu fácil. Toma. Beleza. Boa. Boa. Beleza. Vamos pegar aqui essas bolinhas em azul. São energias. Pra gente conseguir continuar soltando os poderes. Toma. Beleza. Esse jogo aqui ficou bem legal. Eu gostei dele bastante. Eu já terminei ele com o meu irmão, sei lá, umas seis vezes. Ele já jogou bastante ele. Então, ele é bem legal mesmo. Aê, beleza. Ajudou. Ok. Pegamos um diamante. Vamos indo por aqui. O Senhor das Estrelas é bem legal. Eu jogo com ele. Desde o começo. Ele também é um level alto. Acima de 100 já. Ele e o Wolverine. Deixa eu destruir aqui essa máquina. Vou chegar só até o portão ali. Pra não estragar aí a jogatina de que eu for comprar a DLC. Mas, essa DLC realmente ela vale bem a pena. Ela é bem bacana. Soltar aqui o furacão. Opa. Vou pegar aqui uma magia. Tá vendo? Se você solta o furacão junto com outra magia, eles conseguem combinar. Combinar e intensifica os poderes. Isso também ficou bem legal. Boa. Ciclop passou de level. Bacana. Então, pessoal. Aqui a gente iria continuar. Eu não vou continuar para não estragarem quem ainda não comprou a DLC. Então, quem gostou do vídeo, deixa um gostei. Comenta, compartilha. E se vocês ainda não me seguem, segue aí. Pra acompanhar os próximos vídeos. Até mais. Valeu. Falou. E... Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.